O Flávio diz o seguinte Boa noite tio Chico, tudo bom? O que você acha da nova FZ25 e a quebra de quadro da mesma? A Yamaha até agora não se manifestou? Não, não se manifestou Eu ainda não acredito nessa quebra de quadro como algo crônico Eu não acredito como algo crônico Existem duas situações, uma que um inscrito meu me trouxe e eu confio mesmo nesse argumento e nessa tese a Yamaha não se pronuncia, então nós ficamos como suposições e teses Primeira tese que eu levantei aqui é a do grau a galera que fica dando grau e aí esse vai no pouso, força o quadro a moto não foi feita pra isso, dá BO E a segunda tese que eu levo muito em consideração que foi um inscrito meu que trouxe essa tese que é a instalação de protetor de motor de forma inadequada com parafusos inadequados que pode gerar uma tensão no quadro num ponto equivocado e trinca no quadro tá foi um inscrito meu que trouxe e eu acho essa tese muito interessante pode ser realmente que essa instalação de protetor de motor num ponto porque o quadro dessas motos dessa moto ele o motor ele faz parte do quadro do chassi da moto e ele funciona também como ponto de ancoragem como ponto de sustentação e de reforço do quadro é isso que eu quero dizer ponto de reforço do chassi então o motor ele faz parte desse desse conjunto se você modifica um ponto de fixação colocando um parafuso inadequado pode gerar uma tensão no quadro e aí com uma instalação de um protetor de motor isso é ruim é é ruim porque a gente poderia deveria instalar um protetor de motor sem problemas mas eu não tenho um posicionamento da Yamaha em relação a isso então eu acredito nesses dois nessas duas situações instalação com um parafuso ou quer que seja de forma inadequada de um protetor de motor que pode gerar uma tensão no quadro e trinca ou o famoso grau que é empinar mergulhar o pouso e aí força exatamente a frente da moto que é onde está tendo essas trincas tem gente que insiste em dizer que a moto se quebra quebra por si só e não é assim então a gente tem que ter tem que ter eu como produtor de conteúdo eu tenho que ter a responsabilidade de não ficar levantando a bandeira e dizer ah está trincando mesmo olha a Yamaha está errado não é assim gente porque se tivesse todas as motos trincando tipo mais de 50% das motos vendidas trincando aí ia ser um problema crônico mas não é isso que está acontecendo tá bom um beijo Flávio aí o Leandro colocou respeito sua opinião Chico mas acredito que a quebra de quadro é crônico sim você está no seu direito aí Leandro de contestar e está valendo tá bom ele está dizendo que no e no tem muitos vídeos de quebra de quadro então se isso ocorrer de forma crônica aí eu vou trazer aqui pode ter certeza tá mas por enquanto eu não estou vendo isso de forma absurda e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico se é púlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado tchau